Agora, veja bem, Thriller Bark, ele mudou de novo. Ele mudou o chapéu, não é mais o chapéu que o Shanks deu pra ele. É o mesmo chapéu, mudou o estilo de arte, porque muda estúdio, eles se aprimoram e coisas do tipo, entendeu? Esse chapéu tá muito grande, mas ainda é o mesmo chapéu. É aquele negócio que eu falei pra você do chapéu, que às vezes eu não gosto da arte, que ele fica meio brum. É, tá meio... Então, esse é um deles. Não sei, tá bom. Mas o de Thriller Bark, você pode ver que é a mesma roupa de Skypiea, muda a cor da bermuda e a cor da blusa. É roupa badaltônico. Iago, tá tudo certo. Pra ele não tem diferença nenhuma.